Olá pessoal do canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema polêmico. As pessoas com trastornos mentais merecem ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência física? Afinal, a esquizofrenia é uma deficiência ou não? E esses outros assuntos nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a Júlia César e este é o canal do Esquizo. Bem, gente, em primeiro lugar gostaria de dizer que a intenção do vídeo não é comparar o sofrimento mental com o sofrimento físico. São coisas bem diferentes, bem distintas. O vídeo é mais para falar sobre uma questão que vem sendo debatida há muitos anos. Eu lembro que no ano de 2012 eu já ouvia falar sobre que as pessoas com trastornos mentais, principalmente esquizofrenia, vinham tentando lutar para ter os mesmos direitos do que as pessoas com deficiência física. E é um tema muito complexo. Afinal, será que a esquizofrenia é uma deficiência? Às vezes é tão complexo que as pessoas não sabem nem... Pensam que a esquizofrenia é loucura e tudo. Então fica meio difícil de falar. Se tem ou não tem esses direitos. Mas, assim, sem querer comparar, tem algumas diferenças. Porque a pessoa que tem um sofrimento mental, além de ter que lidar com esse transtorno, ela tem que lidar com o preconceito. Porque, como eu disse, há pouca informação ainda sobre o assunto. Quando tem, é informação um pouco distorcida pelos veículos de comunicação. E as pessoas, geralmente, se compadecem do que vem. Então, se ela vê um cadeirante, se ela vê uma pessoa na rua, sem uma perna, ela está vendo que ela lhe vai se comparecer, vai dar uma ajuda e tudo mais. E, assim, tem também, dizem muito que não existe o sofrimento mental, que as pessoas estão fingindo que isso é a falta de Deus. Então a pessoa tem que lidar com essas situações também, além do próprio transtorno. Na minha opinião, eu acho, sim, que, no caso específico do Brasil, as pessoas com transtorno mental devem ter, sim, os seus direitos equiparados às pessoas com deficiência física. Se não há impedimento físico da pessoa se locomover, a pessoa com transtorno mental tem aquele impedimento mental, psicológico. Às vezes, o quarto da pessoa é como se fosse uma prisão ali, a pessoa passa o dia inteiro ali no quarto, não sai à rua por conta das paranoias, com medo de ser perseguido, a pessoa tem receio de ter uma crise na rua, as pessoas deixam de estudar, deixam de trabalhar, se há um prejuízo social, financeiro, a vida da pessoa, ela deve ter, assim, alguns direitos. Hoje em dia, algumas coisas melhoraram, mas ainda falta muito para se conquistar. Além de tudo, também tem o prejuízo da medicação. Esses antipsicóticos, que são os medicamentos usados no tratamento, os transtornos mentais, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, a pessoa vai ter um prejuízo na atenção, na agilidade, na capacidade do raciocínio, fica tudo muito prejudicado. Então, dificilmente a pessoa que tem algum transtorno mental que usa algum medicamento, ela vai conseguir algum emprego, né? Falando a verdade. Olha aí, toma um medicamento e tal, e é um antipsicótico. Ela dificilmente irá arrumar. Então, eu acho assim que, principalmente na questão do emprego, né? Hoje em dia, empresas que têm mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter 2%, 5% de funcionários perceber. pessoas com deficiência. Então, as pessoas com esquizofrenia e outras doenças mentais deveriam ser incluídas aí, né? Eu acho que já vi, eu tenho amigos meus que trabalham em supermercados, né? Que entraram aí nessa cota aí. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Porque o supermercado vai dar preferência, geralmente, que tenha uma deficiência leve, uma deficiência física leve, porque é uma pessoa que toma algum remédio, que pode ter uma crise, essas coisas aí, né? Mas na esquizofrenia também, é de cada caso a caso, né? Então, você consegue trabalhar, consegue se socializar quase que normalmente, né? Não tem muito prejuízo, às vezes, no caso, né? Muito grave, né? Então, ela não se consegue trabalhar, ocultando o fato, né? De ter esquizofrenia. Como eu disse, né? Eu vou com os avanços, né? Hoje, a esquizofrenia é considerada uma deficiência oculta, assim como outros transtornos mentais, né? Como o nome já diz, né? Você não vê. Então, as pessoas têm o direito, às vezes, de usar um cordão, né? Assim como os autistas, né? Cordão de aerossol, que dá alguns direitos, né? Por exemplo, uma fila de supermercado, né? Pode ter preferência, né? Em algumas outras situações. Mas esse projeto de lei, que visa, assim, equiparar as pessoas com o transtorno mental, com a deficiência física, como eu disse, tem muito tempo já. Eu vim falar isso em 2012. Já ouvi falar sobre isso aí. Quando eu ficava no YouTube, né? Pesquisando sobre a esquizofrenia, né? Que ali, ainda era o início, né? Do meu aprendizado ali. Estava muito assustado aí, né? Sem saber que era aquilo. Pensava que era espírito. Que alguém te colocava droga na minha conta, né? Então, eu ficava no YouTube estudado aí, vendo os vídeos. Aí, tinha ouvido falar algo a respeito, né? Isso aí foi em 2012. E até hoje, essa lei não foi aprovada, nem foi colocada, acho que em discussão, para votação. Vai passando os anos e vai mudando, né? Sempre tem um deputado responsável pelo projeto de lei. Já mandei e-mails para dois, porque mudou, né? Aí, eles foram solicitos, né? Solicitos, né? Responderam e-mail. Aqui eu vejo que não é muito interesse, né? Os políticos, né? Com essa causa aí. Talvez porque não dê muito voto, né? Não sei. Mas eu acho que pode dar muito voto, sim. Porque tem muito... O que eu falo do mundo do Brasil de hoje são pessoas com profissões argumentais, né? Um por cento da população tem esquizofrenia, um por cento aí, talvez tenha... Seja bipolar, autismo, deve ser por aí também, né? Um por cento. Sejam o tá todo aí, acho que dá uns cinco por cento ou mais, né? E tem os familiares também, né? Que irão se simpatizar com o deputado que abraça a causa aí, né? Então, acho que tem uma quantidade significativa aí de votos, né? Pra quem... Sou deputado aí que coloca em votação aí esse projeto de lei aí que vai ajudar muita gente. A sociedade também é um pouco contraditória, né? Por exemplo, eu... Assim... Por exemplo, numa fila, né? Quando eu não usava o direito de preferência, então a pessoa fala, ah, esse cara é doido, né? Esse cara é maluco, né? Aí, o dia que eu falei, então tá, né? Eu vou ao direito meu, à preferência, então, né? Aí eu usei o direito de estar na fila preferência no supermercado, em outros locais, aí começaram a falar que eu estava fingindo para ter essa vantagem, para obter essa vantagem. Então, é... Além do distroção, a gente tem que lidar com essas situações aí, né? Então, eu não quero comparar com o sofrimento físico, com a deficiência física, qual que é pior, se tem, não pode se comparar, né? Uma coisa... Estão ligados na mente e o físico, mas, assim, em termos de sofrimento, não tem como... Não tem como comparar, né? Qual que é pior. Só quem tem é que pode falar. Então, eu não vou falar o que... Como é que se sente, assim, se é um cadeirante... Assim, deve ser um drama, né? Fica dependendo dos outros, né? Mas, tem o transtorno mental também, gente, não é fácil. Todo dia, na luta ali... Por isso, eu falo porque eu tenho. Então, eu sei que é difícil. Então, eu acho que tem que... Ter esses direitos no Brasil... Direito, né? Um trabalho, né? Uma ocupação... Mas, o direito principal... Que a pessoa... Contra o transtorno mental deveria ter... Em nosso país, seria... Um atendimento digno... Um tratamento digno... Você chegar no centro de saúde... Ter uma consulta digno... Principalmente as primeiras consultas, né? Porque a pessoa está muito agitada... A pessoa está muito confusa... Então, você tem que ter um atendimento... Especial mesmo, né? Que demora... Que demora o quanto for necessário, né? Mas, que vai demorar um pouco... Os primeiros atendimentos... Vai! Deveria ter uma... Ser uma coisa bem específica... Deveria demorar bastante... Porque a pessoa está muito confusa... Tudo é novidade para a pessoa... A pessoa está... Está um pouco agitada... Então... Um atendimento digno... Acho que é o principal direito... Que a pessoa deve ter... Contra o transtorno mental... Tendo atendimento digno... Ela tem maiores chances... De recuperação... Tudo, né? Felizmente... Nosso país... Não estou dizendo que é ruim... O tratamento... Mas, né? Por questões econômicas... Né? Não é melhor... Eu acho que... Temos o caso aí da Finlândia... A Finlândia é onde tem os melhores resultados... Do mundo no tratamento da esquizofrenia... Lá... O paciente escolhe aonde ele quer ser atendido... Ele tem uma crise... Ele telefona... E... O psiquiatra chega e pergunta... Você quer ser atendido aí na nossa casa? Você quer vir para cá? Ou você quer ser atendido em outro local? É... Fora a qualidade de vida... Que tem na Finlândia... Educação... Transporte... Curso de vida... Né? Então lá... Tudo ajuda... A qualidade de vida... Ajuda muito na questão da saúde mental... Então a Finlândia também tem essa vantagem... Né? E a estrutura... É... De primeiro mundo... Né? No atendimento da saúde... E... A qualidade de vida... Né? Então... E claro que o atendimento lá é outra abordagem... O Brasil infelizmente é muito centrado... Né? Então eu acho que o direito principal... É isso um atendimento digno... Sendo assim... Sendo assim a pessoa não vai tanto... Né? Procurar assim... Ah... Quero isso... Quero aquilo... Quero aquilo... Quero um direito... Né? Quero os meus direitos... Né? Se ela melhorar... E tem uma boa recuperação... Ela vai ter uma vida produtiva... Ela vai ter uma vida bem... Parece bem próxima do normal... No Brasil infelizmente... A esquizofrenia... Principalmente ela é quase sinônimo de benefício... Pessoa que tem esquizofrenia... Ela vai procurar o benefício... Né? Vai procurar o Loas... Se ela nunca trabalhou... E tem uma renda baixa... E vai procurar se aposentar... Se ela estava trabalhando... Né? Que foi no bancarço... Né? E era o que eu ouvia... No início... Né? Olha... Você pode procurar... Os seus direitos aí... Você pode ir aposentar... E na época eu nem sabia... Pensava que a pessoa... Só se apresentava por idade... Né? Então por causa de um acidente... É grave... Né? Então... Mas no Brasil é isso... O pensamento... É... Procurar o centro de saúde... Né? Começar a tomar o medicamento... E pegar o laudo... E conseguir o benefício... Né? É... Acho que... O ideal seria... O melhor direito... Né? Seria esse tratamento dito... Mas é isso pessoal... O vídeo de hoje é sobre... É... Sobre os direitos... Né? Se pode equiparar ou não... É... Como eu disse... No Brasil... No caso específico... Deve sim... Ser equiparado... A deficiência física... Né? Na questão dos direitos... Né? Para ter... Uma qualidade de vida melhor... Espero que tenha gostado do vídeo... E até a próxima...